Em São Paulo, o incrível gol marcado pelo árbitro José de Assis Aragão. 46 minutos no segundo tempo. O Santos ganhava 2 a 1. A bola sobrou para Jorginho que chutou. A bola ia para fora, mas tocou no juiz e entrou, enganando o zagueiro Betão. O time do Santos ficou furioso, mas o gol valeu. Final 2 a 2. A bola bateu em mim, eu não tenho culpa. O que eu vou fazer? Eu faço parte do jogo, eu estou dentro do campo de jogo. A bola bateu em mim, entrou para o gol. Paciência, gol. Não tenho culpa. O time está fora de campo, a bola bateu nele, foi gol. Então nós estamos reclamando a má colocação dele e todo mundo coloca ele como bom árbitro. Para mim é uma grande porcaria. Gol do árbitro, né? Nunca vi um negócio desse. Estava faltando o gol, está aí o homem. Vocês chegaram a pensar que isso foi intencional? Não, isso a gente não pensa, claro. Mas tinha condições de não acontecer isso. Mas isso aí que ele fez, esse cara não pode apitar mais o jogo do Santos. Você pode ver que toda vez ele prejudica a gente. Se você vai dar um soco num cara desse, você vai ficar um ano parado. Mas quando a gente estiver parando, tem que pegar um cara desse. Bola bateu em mim, entrou para o gol. Paciência, gol. Não tenho culpa. Não tenho culpa. FUDEU